No primeiro dia de atendimento pelo programa Mais Médicos neste posto de saúde de Itaguatinga, no Distrito Federal, Gleiciane conheceu o funcionamento da unidade. Aqui os pacientes são divididos por equipes de acordo com a área dos moradores. A dela é composta por cerca de 3.700 pacientes. O desafio da nova médica, formada neste ano na Bolívia, é substituir uma profissional cubana que deixou o programa. Isso facilita muito. É muito bom para o paciente, em termos de localização, de saber qual equipe ele vai buscar. E para nós, como médicos, que vamos ter sempre aqueles pacientes, vai fortalecer o vínculo, que isso é o mais importante. Com 41 anos, Gleiciane, que nasceu no interior do Acre, só agora conseguiu realizar o sonho de infância de ser médica. O primeiro paciente dela foi a Milton, que saiu satisfeito da consulta. O atendimento foi bom, foi rápido, foi eficiente, então está de parabéns. Além de Gleiciane, mais quatro profissionais brasileiros formados no exterior começaram a atuar na atenção básica do Distrito Federal pelo mais médicos. E para que a população seja bem atendida, eles contam com uma equipe de apoio. O território dela já está totalmente mapeado, as famílias cadastradas, e ela tem ao favor dela cinco agentes comunitários que vão estar fazendo elo entre a médica de família, o enfermeiro, o técnico de enfermagem e a população. Em todo o país, 1.375 profissionais brasileiros formados no exterior começaram a atender nesta fase do programa em cerca de 800 municípios. A partir de agora, quase metade dos profissionais do mais médicos é brasileira. O programa conta com mais de 18 mil vagas em cerca de 4 mil municípios e 34 distritos sanitários especiais indígenas e leva assistência para cerca de 63 milhões de pessoas. Mais de 8 mil profissionais são brasileiros formados no país e no exterior. Essa é a segunda fase do edital voltada para médicos brasileiros formados no exterior. Na cerimônia de recepção dos novos médicos na semana passada, o ministro da Saúde destacou a importância desses profissionais para a saúde básica do país. Para esses profissionais que se formaram em medicina e têm a oportunidade de exercer agora no Brasil, é um grande sonho que cada um realiza na sua vida, é uma oportunidade de poder cumprir a sua determinação, a sua razão de vida. E para o país é importante, porque teremos pessoas comprometidas, enguajadas, qualificadas e prontas para servir.